Você está além da mente, mas você se conhece através da sua mente. É óbvio que a extensão, a profundidade e o caráter do conhecimento dependem do instrumento que você usa. Melhore seu instrumento e seu conhecimento melhorará. Todos os caminhos o levam para a purificação da mente. A mente impura é opaca à verdade, a mente pura é transparente. Através da mente pura, a verdade pode ser vista fácil e claramente. Purifique sua mente. Enquanto você for um principiante, certas meditações formais ou orações poderão ser boas para você. Mas para o buscador da realidade, existe apenas uma meditação. A recusa rigorosa a abrigar pensamentos. Estar livre de pensamentos é a própria meditação. Você começa por permitir que os pensamentos fluam e os observa. A própria observação aquieta a mente até que ela para totalmente. Uma vez quieta a mente, mantenha-a quieta. Não fique entediado com a paz. Esteja nela. Vá profundamente para dentro dela. Encontre em primeiro lugar o centro imutável onde todo o movimento nasce. Exatamente como uma roda dá voltas em um eixo, assim você deverá estar sempre no centro e não girando na periferia. Sempre que um pensamento ou emoção de desejo ou medo vier à sua mente, simplesmente afaste-se dele. Eu não estou falando de supressão. Apenas recuse a tensão. Quando você luta, convida a luta. Mas quando não resiste, não encontra resistência. Quando você se recusa a jogar o jogo, você está fora dele. Deixe sua mente só. Isto é tudo. Não a siga. Não a siga. Não dê atenção aos pensamentos. Não lute contra eles. Não faça nada a respeito deles. Deixe-os estar, quaisquer que sejam. Sua luta contra eles lhes dá vida. Apenas os menospreze. Olhe através deles. Você não precisa parar de pensar. Apenas pare de estar interessado. É seu desinteresse que liberta. Não se apegue. Isto é tudo. O mundo é feito de anéis. Os ganchos são todos seus. Endireite seus ganchos e nada poderá enganchar sem você. No espelho de sua mente aparecem e desaparecem todo tipo de imagens. Sabendo que são inteiramente suas próprias criações, observe-as silenciosamente ir e ver. Esteja alerta, mas não perturbado. Esta atitude de observação silenciosa é o próprio fundamento do Yoga. Você vê a imagem, mas você não é a imagem. Lembre-se de recordar o que quer que aconteça. Acontece porque eu sou. Tudo o lembra que você o é. Tudo o lembra que você o é. Aproveite-se plenamente do fato de que você deve ser para experienciar. Lembre-se que você é. E apenas seja. permaneça como uma pura testemunha. Até que mesmo o testemunhar se dissolva no Supremo. A dissolução da personalidade é sempre seguida por um sentimento de grande alívio. como se um fardo pesado tivesse caído. É como lavar um pano estampado. Quando o desenho desaparece o desenho. Logo o fundo. E, ao final, o pano é de novo branco. A personalidade cede lugar à testemunha. Logo a testemunha desaparece. E a pura consciência permanece. O pano era branco no princípio. E será branco no final. Os desenhos e as cores simplesmente ocorreram por um tempo. Estou chamando-o de volta a si mesmo. Tudo o que lhe peço é para olhar para si mesmo. Em direção a si mesmo. Para o interior de si mesmo. Prestando atenção ao seu viver. Ao seu pensar e sentir. Você se liberta deles e vai além. Sua personalidade se dissolve e apenas a testemunha permanece. Então, você vai além da testemunha. Não pergunte como isto acontece. Simplesmente busque dentro de você. A testemunha permanece. Em direção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL